Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com Vasco Lauschner, que é sócio proprietário da StarTech, empresa que representa os painéis fotovoltaicos da empresa alemã Calyxo. E vamos falar sobre a empresa, sobre a questão da energia fotovoltaica e também sobre os produtos e serviços da Calyxo e da StarTech, que é a empresa do Vasco Lauschner. Vasco, é um grande prazer recebê-lo novamente no TV Empresa, né? Muito bem. Depois de quantos anos, nós falamos da outra empresa que você também é sócio proprietário, que é a Crefel, né? Sim. Isso faz uns 15 anos, né? Mais ou menos uns 15 anos que a gente falava de tecnologia alemã, mas na outra área, que era a área de bordados. Na área de bordados, né? E hoje nós estamos aqui para conversar sobre o futuro muito próximo que vai ser introduzido na maioria dos lares do comércio e da indústria, que é a energia fotovoltaica, também representando uma empresa alemã. Já é presente, né? Porque é um setor que, assim, não está consolidado, mas que vem crescendo, se mensura em meses, né? Sim. A indústria fotovoltaica, ela começou efetivamente a produzir a partir de 2005, onde ela começou a colocar a produção em larga escala, né? E de lá para cá só tem crescido tanto a produção e caído os preços por causa da tecnologia e a evolução dos equipamentos para produzir. E da escala, né? Da escala industrial. Da escala também, né? É, tem países que tem, que já quase alcança a autossustentabilidade, né? Nós entrevistamos alguns meses atrás aqui, não me lembro o nome agora do empresário, mas da P3, né? E ele colocou naquela oportunidade que na Alemanha, em dias de muito sol, inclusive só com a energia fotovoltaica, a Alemanha já se sustenta, né? Praticamente nem liga mais os reatores. Então, há países como a Alemanha, também me parece que Dubai investiu muito, né? Na energia fotovoltaica, então tem alguns países bem mais à nossa frente, né? É, nós temos não só a Alemanha, né? A Alemanha tem hoje, atinge já 30% da energia fotovoltaica. Dubai, no caso, a própria Calyxu tem instalado naqueles braços da Palmeira lá, os estacionamentos das casas, é tudo feito com a energia fotovoltaica instalada pela Calyxu. E Beirute, por exemplo, no Líbano, no Líbano é muito forte, eles investem muito também na energia fotovoltaica porque teve um princípio de começo e todos seguem e viram o resultado muito grande, né? Bom, Vasco, a Calyxu, ela tem um diferencial, porque assim, no Brasil ainda se utiliza muito a de telhado, né? Em cima dos telhados. Mas essa tecnologia alemã da Calyxu, ela também tem o painel vertical que se utiliza, no caso, substituindo vidro ou mesmo parede, né? Sim. E também tem a de teto, né? Que inclusive substitui a cobertura, né? Sim, a vantagem das placas, hoje dá para comparar duas placas mais usadas hoje para a produção de energia fotovoltaica. Uma é a de policristalina de silício, que são as placas horizontais que são usadas nos telhados, onde a produção dessas placas é infinitamente maior hoje. E mais gente usa pela facilidade da produção e da instalação. E aí foram surgindo as novidades que são as outras placas que vêm de telhoreto de cadmio. Que podem, são vidros que podem ser utilizados verticalmente. E esses vidros são usados para fazer acabamento de fachadas, de prédios, substituindo o ACM, substituindo outras paredes, as próprias paredes podem ser construídas com a placa fotovoltaica, né? Bom, nós temos um vídeo da Calyxu que demonstra, porque além da questão de gerar energia, também é um apelo de arquitetura, né? De design. Exatamente. Então nós vamos ao vídeo para perceber esse diferencial da Calyxu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, Vasco, como a gente viu no vídeo, então é isso que a gente falou anteriormente, né? O grande apelo da Calyxu e desse novo material, né? Que se está colocando no mercado é a questão do design, da arquitetura, né? Utilizando, substituindo inclusive a própria parede de alvenaria, né? E gerando energia. Você fica bonito e gera energia, o que é muito bom. É bom para a vista e para o olho, né? Exatamente. Hoje, muitos arquitetos já estão a par, outros ainda não estão ligados a essa nova tecnologia para poder utilizar isso no design da sua arquitetura, dentro do seu escritório de arquitetura, no desenvolvimento das fachadas, dos prédios. Para utilizar essa tecnologia, utilizando o material fotovoltaico, como acabamento, né? Como design, como coisas futuristas e produzindo energia ao mesmo tempo. Então, elas, enquanto que você faz uma parede normal, que ela só gera manutenção ao longo dos anos, enquanto que existir, a placa fotovoltaica, ela em pouco tempo, em poucos anos, ela paga essa própria parede ou esse próprio acabamento e dali para frente ele só gera lucros. Como é que ele gera lucros? Ele gera lucros porque você deixa de gastar em energia aquilo que aquela parede continua produzindo, né? Exato. Então, é muito interessante. Fosco, você é economista, né? Claro, você deve trabalhar muito com clientes, a questão que você falou agora da taxa de retorno, né? Bom, a taxa de retorno, ela, assim, dos projetos que você já tem feito, existe, assim, um tempo médio de retorno? Isso depende do tamanho, do consumo da energia? Como é que se mede essa questão? Primeiro, existe um tempo médio, assim, ou não? Existe. Toda fatura, ela diferencia de um cliente para o outro, né? A parte de custo, quanto custa a energia. Quem compra no mercado livre, ele compra de 0,25 a 0,45 no mercado livre. Enquanto que a Celesc, normalmente, para as indústrias, ela gera a 0,41 e para a residência, 0,59. Então, é o custo da energia. Dentro desse parâmetro de quanto cada um gasta de energia, é que o cálculo sai mais rápido o retorno do investimento. Ou mais lento. Mas todos eles têm o retorno garantido, mesmo quem paga apenas 0,25 de energia. Então, ele com 0,25, ele tem mais ou menos o retorno do investimento em nove anos. 0,40 você gira em torno de cinco a seis anos, né? Então, e 0,59 você, são as residências, a maioria. E as residências, em função do inversor, que tem um custo maior, e a instalação, ela acaba sendo um pouco mais cara, né? O retorno do investimento é de quatro anos e meio a cinco anos. Ah, por causa da residência, digamos, o inversor, ele tem um custo padrão. Um custo padrão. Então, com poucas placas, esse custo aumenta em função do inversor, que daria para mais placas? Daria para mais placas. Então, você tem um custo menor equipamento, mas o custo é mais elevado do que um equipamento maior, mais potencial. Mas mesmo nesse caso, a 0,59, por uma casa, por uma residência, então o retorno estaria em torno de... Cinco anos. Cinco anos, seis anos, por aí, cinco a seis anos. Cinco a seis anos, garantido. E dali para frente, ele só gera lucros, né? Só gera lucros. E o tempo de vida, assim, qual é previsível? A placa, a vida útil, 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 de produção total é de 25 anos. A partir de 25 anos, ela começa a cair gradativamente, chegando a 70%, 60%, onde tem a necessidade de trocar elas. É, mas ainda gera, não é? Mesmo nessa condição, ainda gera. Mesmo assim, ela continua gerando, né? Até existem placas, hoje, instaladas há 35 anos e que ainda gera 80%. 80%. Sim. Nossa, é muito bom. Então, esses parâmetros já são usados porque o mundo já produz isso há muito tempo. Muito tempo, né? Para nós, aqui é uma coisa nova, né? Para nós, é muito novo ainda. É, exatamente. Ok, vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.